A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem é uma só Lá lá lá, lá lá lá, vamos lá, quantas saias tem a barata? Uma Pieta A barata diz que tem sete saias, Pieta, sete saias, Pieta Mas como a música diz, a barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem só uma mãe, só uma É mentira, ela só tem uma Vamos lá gente, psss, eee, ajuda-te Pedrinho, que desce na cadeira meu anjo, tô soando na cadeira Vamos lá meu amor Bom dia meus amores, foi uma semana de vocês, tava morrendo de saudade Inclusive eu trouxe um presentinho pra vocês, preparado pra mim mesma Trouxe chocolatinho Atenção, prestem atenção aqui em mim, todo mundo O Brasil foi o segundo maior produto de soja no mundo em 2017 Professora, a senhora pronunciou errado, se pronuncia produtor O Brasil é o maior produtor Você tá me corrigindo? Sai da sala Não professora, mas eu... Sai da sala, agora Eu não aceito que nenhum aluno me corrija Sai da sala, agora Que absurdo Eu sei fora da sala só porque ajudei a professora pronunciar corretamente a palavra É cada coisa, eu já tô saindo H 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 Terminou não. Vá. Diretora, tempo pra ele. Tempo. Um bom aluno nos possa pagar até 149 no caderno? Se sim, pera-te a mão. Sim, professor, pode apagar. Bom, alunos, quero que vocês paguem 20 fracções, agora. Uma, 19, bom, agora já terminou as fracções, quero que vocês paguem, agora quero que vocês corram 2 quilômetros e voltar ao pátio, tá bom? Bom, como eu tava dizendo, a albatinha tem um criouro, o sinal tocou. Agora vocês podem e eu recreio. 20 minutos de recreio. É, professor? Tá bom? Não pode ser 40 minutos de recreio, não? Pode, tá bom. 40 minutos de recreio. Gente, pera aí que a gente continua o assunto, porque esses dois aqui estão conversando, deixa eles conversarem. Quando eles acabarem a conversa, a gente vai, tá? E continua? De nada, não tem de quê. Óbvio que eu deixo que vocês conversarem. Bora, deixa eu conversar o que vai logo, vai logo pra secretaria. Vai. Oi, gente, tudo bem, meus alunos? Ah, você não tá numa aula diferente? Ah, tá, obrigada. Pelo menos eu não falo que eu tô linda, né? Porque ninguém me gosta na sua sala, mas muito obrigada, meus bebês. Ei, eu tô falando certa, você vai acreditar na professora ou no Google? Eu estou certa, não é o Google, ou o Google tá errado, você precisou de errado, ou alguma coisa você fez, porque eu estou falando certo. Ah, deixa eles aí, vai. Tchau, sua paciência. Rapaz, quando alguém me ora na rua, rapaz, quando alguém me ora na rua, rapaz, quando alguém me ora na rua, eu tô pensando, é meu aluno? Não, 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 não. É o irmão, não é o pai, não é o tio. Não, é o meu vizinho. Essa pandemia, minha memória. E me daí, não é mortandela, é morta dela. Queria mandar um recado pra uma amiga minha maravilhosa que não existe cérebro, é cérebro. Por tudo que há de mais sagrado nessa vida, aprende a interpretar texto. Sabe por quê? Mendigo é mendigo. Não existe essa palavra. Xinguar se escreve com X, analfabeto, te xuxa. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? O nome disso é sobrancelha. So bran selha. Não é sobrancelha. Tira esse M daí, tá? Inclusive, a minha tá mal feita. E esse mal é com L. Tem a professora que completa tudo. No dia 7 de setembro foi proclamada a independência do Brasil. E quem proclamou foi Dom Pedro Primeiro. As margens do rio Ipi, o Ranão, Ipi, o Ranão, né, Afonso? Ipiranga.